Já pensou em trabalhar em festas infantis pintando o rostinho das crianças? Talvez você esteja pensando que pra isso você precisa saber desenhar ou ter algum tipo de dom. Mas a partir de agora você vai ver que com algumas dicas e alguns conhecimentos técnicos é possível sim você fazer qualquer pintura facial e poder também trabalhar com pinturas infantis em festas. E pensando nisso eu preparei esse desenho de Joaninha que é um desenho bem simples pra você que tá iniciando na pintura facial. Então vem comigo que eu vou te mostrar como faz essa pintura. Pra isso você vai precisar utilizar tintas faciais líquidas que você encontra facilmente em papelarias e lojas que vendem materiais pra festas, tá? Também vai utilizar um pincel língua de gato que é um pincel específico pra artesanato e ele tem essas bordinhas arredondadas. Eu vou começar fazendo um semicírculo e aí observe que eu vou deixar a parte de baixo sem finalizar o círculo. As próximas linhas a fazer serão na diagonal numa espécie de um X. Essa marcação vai ficar mais fácil pra que fiquem os dois lados com simetria. Feito isso é só vir preenchendo a parte de dentro onde a gente fez essa marcação. Agora eu vou criar duas folhinhas embaixo da Joaninha e pra isso eu vou usar o mesmo pincel língua de gato e vou fazer uma misturinha entre a cor amarela e o verde escuro pra dar esse terceiro tom que é o verde claro. E aí pra fazer a folhinha é só você pensar em um triângulo que vai facilitar na hora de você fazer esse desenho. E pra dar um efeito de contraste dessa cor eu venho com um pouquinho mais do verde escuro e venho aplicando em um dos lados das folhinhas. Aproveito com o mesmo pincel, carrego um pouquinho mais do amarelo e vou fazer o miolinho das florzinhas. Vou fazer duas margaridinhas. Então eu posiciono uma embaixo e outra mais pela lateral. E pra fazer as pétalas da margaridinha eu venho com a tinta branca e um pincel redondo e venho dando essas carimbadinhas de fora pra dentro. Uma dica importante é sempre que você for fazer a pintura facial, antes de começar o contorno, pense em todos os detalhes que você vai colocar. Pra daí então você começar a fazer o contorno. Normalmente os contornos são feitos com a tinta preta ou uma cor mais escura que a cor que você fez de base. Eu recomendo que você utilize um pincel bem fininho, um pincel que dê precisão. Esse é o pincel filete e você pode também utilizar aqueles pincéis de decoração de unha. Procure manter o traço numa linha contínua, sem muitas quebras. Pra isso é importante que você pratique bastante linhas e traços, pra que com o tempo você desenvolva a habilidade de firmeza na mão. No meu curso de pintura facial eu ensino a maneira correta de você praticar esses traços. Então se você tem intenção de se profissionalizar, de aprender mais, essa é uma ótima oportunidade. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você saber um pouco mais sobre esse curso. Ele é um curso online e você pode acessar as aulas através do seu celular e seu computador e praticar aí da sua casa. Eu disponibilizei também uma lista de materiais e locais onde você pode adquirir o seu material. E também como você pode trabalhar com pintura facial. E assim como essa joaninha que é bem fácil e rápida de fazer, você vai aprender outras técnicas e outros desenhos pra você atuar em festas infantis. E estamos finalizando essa pintura, espero que você tenha gostado e tenha aprendido com ela. Vai ser um enorme prazer eu poder te guiar também na sua carreira e te ensinar muito mais no curso de pintura facial pra eventos. E pra finalizar e fechar com chave de ouro essa pintura, a gente não pode esquecer de aplicar o glitter que as crianças amam e que valoriza muito o nosso trabalho. Agora me conta que se você gostou, não esquece de deixar o like e o seu comentário aqui. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!